Bem-vindo ao Pacho Mania. Eu sou o Celso Pixinga, mais conhecido como PX. A minha carreira musical começou há oito anos de idade, eu tocando piano. Na adolescência, eu toquei guitarra e com 28 anos comecei a minha carreira musical no contrabaixo. É com grande satisfação que eu apresento para vocês o meu primeiro curso online, o Slap Mania. Eu baseio em técnicas de mão direita e mão esquerda. Na mão direita, polegar, indicador médio e anular. Na mão esquerda, ligamentos de rameron, notas mortas e abafamento. O que eu espero de cada um de vocês? Quem aproveite ao máximo esse curso, dedicando diariamente pelo menos uma hora. Vamos começar?